Tá, pessoal, então eu vou pegar e... Deixa eu ver aqui... Achei a parte que ele defendeu os soldados ucranianos e os soldados ucranianos para as mulheres. Puta que pariu, cara. Tá, vamos ver aqui, vamos ver, Cláudio. Ambo... Só um momentinho. Por favor, monarque todo-poderoso e sagrado, sejam suas palpitagens e seus... Aaaaaaah, discordo. Por favor, não dê um copyright strike nesse meu vídeo. Eu só estou fazendo isso aqui pelo fair use, tá? E eu não quero pegar e ter incomodação com o YouTube. Brasil é intancável, Peter é pior, meu Deus do céu. Por favor, tenha piedade sobre a minha alma, sobre a minha paciência e sobre a minha sanidade. Vou ver o seu vídeo, estou recomendando o pessoal ir no seu canal. Então não dê strike nesse vídeo aqui. Louvai o sagrado algoritmo, amém. Tá, vamos ver agora o vídeo, Cláudio. Inventa isso na hora, antes que alguém pergunte. Tá, amém. Então, for reza escondido? Não mais. Está provado que for reza em público. Tá. Deixa eu pegar aqui e colocar o minuto certo. Quanto que era o minuto, Cláudio? Minuto 2, 18. Ui, 2, 18. Tá, já... Ai, meu Deus. Começou com a palavra Rússia. Cláudio, estou com medo. Cláudio, estou com medo. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de... Um pouquinho de chá. Vamos lá, Cláudio. Ah, deve ser no final, cara. O final eu estava coringando pra caralho. Eu estava quase arrancando os cabelos. Puta que pariu, Cláudio. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mover isso aqui pra cá. Peraí, Cláudio. Problemas técnicos aqui. Bate aqui. Rebatido. Daí clica nesse. Clica nesse. É, os russos invadiram a Ucrânia. Os russos estão estuprando mulheres e crianças na Ucrânia. Se a Rússia tivesse jogado mensagens na mídia falando que os ucranianos estavam estuprando pessoas também lá, você acreditaria? Como é que é o negócio? Não entendi. Se a Rússia, se tivesse saindo notícias da Rússia que os ucranianos estavam fazendo... Que os ucranianos saíram da Ucrânia, entraram no território da Rússia... Não entendo da Ucrânia estuprando ucranianos. Os próprios ucranianos estuprando ucranianos. Você acreditaria nisso? Não. Olha só, que existem estupradores, existem em todos os países. Mas assim, de forma geral, de forma ampla, não. Por que eu acreditaria nisso? Qual a lógica que teria isso? Porque pode acontecer, né? Eu não duvido nada que parte do exército ucraniano seja maldosa. Para com isso, né? Não, eles são bons. Que lógica tem isso? Não, não. A lógica é que o ser humano é perverso na essência. Ou seja... Não importa se é da Ucrânia ou se é da Rússia. Eu discordo na parte da essência, mas eu entendi o que o Monark ia dizer. E eu tô, tipo, assim, ó... É, essa é uma das partes que eu coloquei pra caralho e passou reto. Porque senão eu ficava louco. Monark, eu não tomaria dessas fontes aqui. Não beberia dessas fontes aqui. Isso aqui é um problema, tá? De qualquer forma, mesmo que seja um ucraniano fazendo uma maldade, ele só tá ali lutando porque a Rússia invadiu inicialmente. Então continua sendo o que o Putin. Não me consta que os ucranianos estejam fazendo isso. Até porque é a terra deles. As pessoas que estão ali são conhecidos deles. Você vê casos dos soldados que chegaram... Você vê casos de soldados que chegaram... É, é tipo... Ah, onde é que você bora? Porto Alegre. Ah, então tu conhece o meu primo. Meu Deus, todo mundo é conhecido. Todo mundo na Ucrânia é parente, sabe? Todo mundo senta e canta com o Baiá. Puta que pariu, cara! Chegaram ali em Irpin e foram bem recebidos pelas pessoas. O cara libertou o vilarejo da avó dele. São as pessoas ali. Então, assim, a chance de alguém fazer uma maldade dessa é mínima. Por que ele vai fazer isso? Faz sentido, é menor a chance. Que lógico que é isso. É menor. Os russos, por outro lado, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por quê? Primeiro que eles não estão motivados. Segundo que eles querem informações. Então eles usam tortura contra os ucranianos... Ah, e os ucranianos não podem usar tortura contra os russos, né? Não podem usar, sei lá, contra quem eles acham que são colaboradores russos, né? Eles não podem fazer... Ucranianos... Pessoal, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O Peter, ele é de uma religião, é um offshoot da igreja católica, que tu tem o seguinte, ó. Tu tem os padres, tu tem os bispos, os acebispos, o papa, tu tem os santos, tu tem os anjos, tu tem Jesus, tu tem Deus, aí tu tem o povo ucraniano e em cima disso tudo o Zelensky. É essa a religião do Peter. Pra pegar informações e continuar com a guerra suja deles. Sim. Então, no final das contas, é isso aí. Sim, continuar a guerra suja. Com todo o Ocidente financiando a guerra. E, cara, o Peter não entendeu. O Ocidente, cara, eles vão lutar. Não, vão pegar, investir na Ucrânia até o último ucraniano. O motivo desses caras não é uma guerra justa, não é isso, pessoal, não é. O motivo do Ocidente estar tão investido nisso, não só as lavagens de dinheiro da família Biden com esse dinheiro, não é só isso. Porque também tu cria desestabilização, um dos maiores produtores de trigo, tu cria todo tipo de problema, né. Existem várias formas de tu resolver esse tipo de briga com diplomacia, não vai. O que eu acho que os russos estão fazendo é só esperando começar a ter vários, digamos assim, fragmentações de facções dentro do governo, imagina. Os russos, sei lá, bombardeiam, não, bombardeiam a Kiev, acho que eles não vão, mas eles tomam Kiev. O governo daí de Kiev foge pra outro canto, foge lá pra perto da Polônia, Lviv, eu acho que é. Ele faz isso, beleza. Daí aparece do nada, quando saiu, ficou vacante Kiev, aparece do nada um governo, sei lá, em outra cidade. Aparece em Maripu, alguma coisa desse gênero, um outro governo. Não, a gente é um governo aqui, ó, ucraniano, porém pra Rússia. E aí o que eu acho que o Putin faria? Tomamos Kiev aqui? Não que ele necessite tomar Kiev, ele pode só dar um jeito de expulsar o governo de Kiev, né. Isso aí já seria o suficiente. Não, então a gente vai conversar com o governo ucraniano. Conversar com o governo ucraniano pra ter uma proposta de paz. E o que provavelmente vai acontecer naquela região? Uma faixinha de terra vai ir pra Rússia. Outro pedacinho de terra vai ficar como uma republiqueta ucraniana pra Rússia. E outra faixinha de terra, um outro pedacinho, vai virar um pedacinho de terra ucrânia. Que esse daí, de acordo com o Peter, este pedacinho vai ser o Jardim do Éden. Ser o Jardim do Éden. Veja o que acontece, galera. O maluco sai defendendo esse tipo de coisa. Então a agência moral dos caras, a agência moral de um criminoso, não é mais dele. Um ucraniano que, sei lá, estuprava uma mulher, um soldado ucraniano que estuprava uma mulher, ele não é um criminoso. Ele é uma vítima, não da sociedade, porque a gente não pode ser de esquerda, ele é uma vítima do Putin. O Putin é o criminoso. O Putin manipula tantas pessoas que conseguem manipular até os ucranianos. É sério, pessoal, é sério. Vejam o vídeo. Vejam o vídeo. Vão aqui, ó. Vocês querem o link? Eu vou ajudar vocês. Vocês querem o link? Eu vou postar no final da live, senão vocês vão clicar agora. Vejam o vídeo. Não tem dúvida. Vejam o vídeo. Não é eu falando, não é eu implicando, não é eu birrando, não é eu nada. É esse merda falando bosta. É isso. É só isso. Cara, eu literalmente coringuei essa parte do vídeo. Foi tanta coisa. Eu enchi três folhas de tanta bosta que eu pensei, não adianta fazer react. Se eu fizer um react dessa merda, o vídeo de três horas vai pra oito. E aí